Nós ficava fazendo freestyle, todo final de rolé, nós ia pro Makiba à noite, ficava rimando, rimando, rimando. Aí o moleque falou, mano, tu rima pra caraca, por que que tu não faz música, pai? Falei, pô, sei lá, mano, meu bagulho é rimar só, tipo, gastar ação, ficar zoando. Aí eu voltei pro Brasa, encontrei um brother meu, aí ele falou, mano, eu tô fazendo Orbit. Eu falei, é mesmo, mano, pô, tô escrevendo umas paradinhas e tal. Aí eu falei pra ele assim, pô, mano, o estúdio que tu faz as paradas lá, quanto é que é pra gravar? Ele falou, mano, é 170, mas aí o amigo consegue desenrolar pra tu 150. Aí arrumei a grana, gravei a música e mostrei pro irmão meu, o Dutra, que era o moleque que me filmava andar de skate, moleque sinistro, o João Dutra. Aí ele falou pra mim, mano, eu vou fazer o clipe pra tu de graça. Falei, é isso, estourei. Só que a ideia não era viver da música, mano. Era fazer... Era só fazer por tipo, ah, vou fazer, mano. Coloquei o trampo. Acho da hora, rimar e tal, fiz a música, curti pra caramba, vou fazer. Tu que bons te ser, que nego fala demais e não é de hoje. Hoje quem fala demais é quem menos sou. Minha meta é fazer história, né? Fazer música, esse é mais um capítulo que eu comecei a escrever.